Como foi o momento que você recebeu essa alta? O que passou pela cabeça, pelo coração? Quando eu recebi a notícia da alta, eu fiquei muito feliz, porque eu tava vindo pra casa e já tinha 14 dias que eu tava lá, né? Então eu tava doida pra vir embora, eu tava... De manhã, quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito feliz. Só que vai passando o dia, é um turbilhão de sentimentos. E uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi o fato de você falar que não se arrepende da sua atitude, que você faria tudo de novo. Por que isso? O que passava na sua cabeça? Não arrependo, eu faria tudo de novo, eu não tinha outra opção. Se eu não tivesse feito o que eu fiz, ele teria feito coisa pior comigo e com a minha funcionária. Então eu não arrependo, mesmo eu estando nas condições que eu tô agora. Foi uma luta pela vida ali naquele momento. Foi. Foi um ato de coragem, né, Juliana? Foi. Porque as pessoas podem, vendo esse vídeo que viralizou, infelizmente, numa situação de um crime tão covarde, de um crime tão cruel, mas foi um ato de muita coragem. Foi. Foi a única coisa que passou na minha cabeça naquele momento. A única coisa, mas eu tinha certeza, eu fiz com toda certeza. Eu não tive dúvida. Quando eu pensei que seria a única alternativa, eu já pulei, porque eu tinha certeza que era a única alternativa que eu tinha pra salvar, tanto eu quanto ela. A vida e até mesmo o ato em si. Você, pouco a pouco, já tá recuperando aí a sensação nas pernas? Tá confiante de, em breve, tá levando a vida normal? Sim. Eu tenho muita fé que eu vou voltar a andar. Embora, assim, os médicos não me dão essa notícia. Eu, no desespero, sempre eu pergunto pra eles. Eu vou voltar a andar? Eles falam, Juliane, eu não posso te dar essa resposta. Vai depender da sua reabilitação, de três a seis meses de fisioterapia. Mas eu tenho fé. Até porque, no dia que aconteceu, há uns dias depois, eu não sentia nada daqui pra baixo, né? Da cintura pra baixo. Hoje eu já sinto a perna direita, eu consigo mexer ela um pouquinho. Então, isso renova a minha esperança cada dia.